Olá igreja, seja muito bem-vindo a nossa reunião online, te convido aí onde você está, se junte a nós em fé, com alegria e vamos adorar ao Senhor, louvar a Ele, porque só Ele é digno do nosso louvor, amém? Vamos lá! Despertarei meu coração, Ele me amou, me deu seu perdão E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim Estava morto, mas eu acordei pra ver a luz Eu só da cruz me orgulharei Ao Salvador, me entregarei Nenhum temor, me impedirá A morte não, mas vencerá E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim Estava morto, mas eu acordei pra ver a luz Vamos igreja, vamos levantar as nossas vozes E dar a Ele toda a honra, toda a glória Vamos juntos, vamos lá Assim ó Deus, tudo é pra Tua glória Aí na sua casa, aí onde você está Assim ó Deus, tudo é pra Tua glória Deus, tudo é pra Tua glória Mais uma vez, lá em cima, vai! Deus, tudo é pra Tua glória Deus, tudo é pra Tua glória E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim Estava morto, mas eu acordei pra ver a luz É isso igreja, toda a honra A Ele, toda a glória Vamos juntos, aí onde você está Mais uma vez, declarar isso, vai! Deus, tudo é pra Tua glória 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 Aleluia Jesus Nós te amamos Deus Por isso nós cantamos e nós declaramos Pai, que tudo é pra honra e glória do Senhor Jesus Tu és aquele que morreu na cruz por nós Queremos levantar as nossas vozes agora em adoração a Ti Pai Só o Senhor é digno do nosso louvor Só o Senhor, Pai O Cordeiro que sofreu Traído pelos céus Ele carregou por mim Todo pecado meu Em silêncio suportou As soites, carne e dor E em obediência ao Pai Na cruz se entregou No marro de cruz Me salvaste Derramaste ali Teu amor Minha alma cantará Aleluia Glória e honra Glória e honra a Ti Senhor Unigênito de Deus Vieste redimir E perdoar E perdoar A todos Que se entregar A Ti Vamos igreja No marro de cruz Me salvaste Derramaste ali Teu amor Minha alma cantará Aleluia Glória e honra a Ti Senhor Olá igreja Nesse momento nós vamos participar Da ceia do Senhor Esse é um momento muito especial A respeito da nossa fé E do nosso relacionamento com Deus E eu gostaria de convidar você Nesse momento De deixar preparado aí O seu pedaço de pão E um pouco de suco de uva Para que a gente Possa ter esse momento Em comunhão Mas esse momento Não se trata de religiosidade Esse momento Não se trata de assim Existe uma religião Que fala que a gente Precisa fazer isso Isso e aquilo Não A gente na verdade Participa desse momento A partir de um relacionamento Relacionamento com Deus Relacionamento com Jesus Cristo E nós sabemos que Ele nos fortalece E nos capacita É através de um relacionamento Com Jesus Cristo Que a gente pode viver As nossas vidas Uma vida cheia De amor De graça Com abundância Do amor dele Para as nossas vidas E eu gostaria de compartilhar Uma passagem que está Em 1 Coríntios Capítulo 11 Do versículo 23 Em diante Que diz Porque eu recebi Do Senhor O que também Lhes entreguei Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Pegou um pão E tendo dado graças O partiu e disse Isto é o meu corpo Que é entregue por vocês Façam isso Em memória de mim Do mesmo modo Depois da ceia Pegou também um cálice Dizendo assim Este cálice É a nova aliança No meu sangue Façam isso Todas as vezes Que beberes Em memória de mim Porque todas as vezes Que comeres Deste pão E beberes Deste cálice Vocês anunciam A morte do Senhor Até que ele venha Então nós tiramos Esse momento Para lembrar Da morte de Jesus Cristo Mas que a morte dele Nos trouxe vida E o que é interessante Já no versículo 23 A gente aprende Que Jesus Cristo Na noite que foi traído Ele teve essa comunhão Com seus discípulos Na noite em que foi traído Isso diz muito Porque isso não se trata Do nosso merecimento Mas se trata Do amor incondicional De Jesus Cristo Para as nossas vidas Então Esse momento Não se trata De a gente pensar assim A minha vida está certinho Eu fiz tudo Que eu deveria Ter feito Para que eu pudesse Participar Mas se trata De a gente entender Do amor incondicional De Jesus Cristo E isso É o que é prioridade Nas nossas vidas Então nesse momento Eu gostaria de convidar você A pegar desse pão E também deste cálice E nós vamos orar Orar e abençoar Esse momento Abençoar cada vida Sabendo que a vida De Jesus Cristo Entregue por nós Nos renova A cada dia Feche seus olhos É onde você está Nós vamos orar E logo depois De participar da ceia Nós vamos adorar A Deus De todo o nosso coração Pai nós te agradecemos Pelo teu sacrifício Na cruz Por nós Nós te agradecemos Por aquilo que o Senhor Fez Que nos traz vida E eu oro Nesse momento Pai Que o Senhor Possa Renovar cada vida Fortalecer Cada coração Porque nós sabemos Que na tua presença Existe vida Que aquilo que o Senhor Fez por nós Nos renove E nos capacita Para viver uma vida Diferenciada E aqui nós dizemos Muito obrigado Nós somos gratos Por aquilo que o Senhor Fez por nós Pela vida que o Senhor Nos tem dado E por isso Nós te louvamos Em nome de Jesus Igreja Vamos juntos Comer desse pão Beber desse cálice Lembrando do incrível Amor de Jesus Cristo Por nós E juntos Vamos adorar Vamos levantar As nossas vozes E oferecer O nosso louvor a Deus Tudo pago está Nada devo mais Pelo sangue que Derramou na cruz O pecado já Não me prende mais Quem Jesus Livra Livre Me verá Tudo pago está Nada devo mais Pelo sangue que Derramou na cruz O pecado já Não me prende mais Quem Jesus Quem Jesus Livra Livre Viverá No mar Rúdicos Me salvaste Derramaste ali Teu amor Minha alma Minha alma cantará Aleluia Glória e honra A Ti Senhor Quando a pedra Se moveu Se moveu Se moveu E nada Se encontrou Aleluia Glória a Deus Jesus Jesus Ressuscitou Jesus Ressuscitou No mar Rúdicos Me salvaste Derramaste ali Teu amor Teu amor Minha alma cantará Aleluia Glória e honra A Ti Senhor Glória e honra A Ti Senhor Olá igreja Que momento especial De a gente poder participar Da Santa Ceia Celebrando a vitória Que Jesus conquistou Por nós Amém Sejam todos muito bem vindos E a gente está cheio De expectativa Pelaquilo que Deus Nós queremos Que já está fazendo E vai continuar fazendo Nessa reunião E a gente vai Nosso momento agora De oração Crendo realmente Que Deus vai operar milagres Crendo que Deus vai agir Em qual seja As circunstâncias Então você que está aí Conectado Da sua casa Que você te encorajar Levantar a tua fé Também A palavra fala É que a oração Do justo Ela é poderosa E eficaz Isso quer dizer que Todos nós Somos justificados Por Jesus Então a nossa oração É sim poderosa Eu tenho aqui Nas minhas mãos Pedidos de oração Pessoas da nossa casa Que preencheram Vai aparecer um link Aí também no chat Se você quiser Estar fazendo Seu pedido de oração E aqui A gente recebeu Alguns pedidos Eu tenho Gostaria de Mencionar algum deles Pessoas crendo em Deus Pela provisão financeira Alguém que está lidando Com questões dentro do trabalho A gente vai declarar Que essa situação No trabalho Vai ser resolvida Pessoas crendo em Deus Por uma boa gestação Pessoas crendo em Deus Por pessoas que estão Na UTI E crendo em cura E nós vamos declarar A cura No nome de Jesus Sobre cada uma Dessas pessoas Que estão passando Talvez por enfermidade Talvez pelo Covid-19 Pessoas orando Por direção Para projetos Coisas pessoais Que estão por vir Situação dentro do trabalho Eu já falei Saúde emocional Nós vamos crer Que talvez Tem pessoas que hoje Não estão conseguindo dormir direito Estão lidando com ansiedade Com síndrome de pânico Nós vamos crer Num ponto final Nessa situação Crendo realmente Que Deus vai agir Que Deus vai trazer Uma paz Sobre cada coração Que a gente venha poder Entrar naquilo que Deus Tem para nós Então Daí onde você está Vamos orar juntos Pai obrigado Deus pelo privilégio Que é poder clamar Pelo nome que há No teu nome Jesus O nome que está Acima de todo nome Nós cremos Deus Pela cura de pessoas Que estão passando Por enfermidade Nós cremos a Deus Por pessoas que estão lidando Com talvez Algo na saúde Que se trata Da saúde emocional Seja talvez Síndrome de pânico Seja talvez Um sentimento de ansiedade Uma falta de sono Dificuldade de dormir Nós declaramos Ó Pai Um ponto final Sobre cada uma Dessa situação Crendo Deus Que vai ser um novo Começo Para essas pessoas Nós também Cremos na provisão Financeira Em oportunidade De emprego Desde que tu venha Fazer aquilo Que só tu pode fazer Venha transformar Nossas vidas Venha trazer a tua paz No nome de Jesus Faz o teu querer Que teu reino venha Sobre nós Na nossa oração E todos juntos Dizemos Amém 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 E nós cremos Que aquilo que é Um pedido de oração Para você hoje Vai se tornar Um motivo de gratidão Agradecendo a Deus Deus vai responder O seu pedido de oração Abençoar a sua vida E a gente vai poder Celebrar juntos Assim como a gente Vai celebrar A vida de algumas pessoas Que colocaram aqui O seu motivo de gratidão Tem uma pessoa dizendo Agradeço pela cirurgia Bem sucedida Que meu pai passou E pela cura dele Isso é muito bom O motivo da gente Celebrar junto com você Uma pessoa diz assim Semana passada Pedi para conseguir Um estágio E na quinta-feira Recebi a ligação De que eu fui aprovado Para iniciar Parabéns Celebramos com você Essa nova estação Da sua vida Tem uma pessoa aqui Que diz assim Eu agradeço Pelo relacionamento Com o meu filho Pois estava abalado E hoje tudo mudou Graças ao Senhor Lindo isso De ver como Deus Pode restaurar Trabalhar No coração das pessoas É isso que nós cremos Não somente Para as nossas vidas Individualmente Mas para a nossa comunidade Para as nossas famílias Sabendo que Deus Está trabalhando O melhor dele Para restaurar As nossas vidas E eu também Então nesse momento Queria te encorajar também A compartilhar Aquilo que Deus Está fazendo na sua vida Sabe que Como família Como igreja Nós estamos vivendo Esse período juntos Seja orando por pedidos Seja agradecendo Então sabe que a gente Tem uma equipe Durante a semana Orando por pessoas também Entrando em contato Com aquelas pessoas Que pediram oração Também celebrando Com aquelas que estão agradecendo Então vamos passar Por esse período juntos Porque a verdade é Que por mais que a gente Não esteja fisicamente juntos Nós estamos mais conectados Do que nunca Passando juntos Por tudo isso Em família Crendo que o melhor De Deus está por vir Nas nossas vidas E muitas pessoas Pedro Talvez estão se conectando Pela primeira vez Hoje Ou você está se reconectando Segunda Terceira vez E você já começa A se sentir em família Começa a se sentir em casa E você pensa assim Como que eu poderia Me envolver um pouquinho Mais na igreja Ou me aprofundar Nos relacionamentos Dentro da igreja Com a família Sabe que nós estamos Num período online Mas com grandes oportunidades De todo mundo se conectar De estabelecer Novos relacionamentos Então a gente tem grupos De conexão Que você pode participar Online da sua casa Aí você vai ver Um link aí na tela Nosso website Está ali com Grandes oportunidades Para as pessoas Se conectarem Diversas áreas Você pode mandar Pedido de oração Motivo de gratidão O Eu Decidi Que também é um programa Muito legal Que nós temos disponível Então assim As oportunidades De se conectar Nessa estação São incríveis Né Pedro? Muito bom Sejam todos aí Muito bem vindos E agora pensando Com aquilo que a gente Tem feito com a igreja É incrível ver o impacto Que a nossa igreja Tem feito na vida De milhares de pessoas A gente vai ter agora O privilégio De poder assistir um vídeo Da onde a gente Tem apoiado uma casa Onde que abriga mulheres Que sofrem de violência doméstica E a gente vai ser inspirado Com aquilo que nós temos feito Sabe que isso é algo Que nós juntos Temos feito parte Então vamos olhar esse vídeo Oi igreja A gente está aqui hoje Nessa casa maravilhosa É um centro de acolhida Para mulheres Que sofrem violência doméstica E elas recebem Um cuidado maravilhoso Aqui A gente pode conhecer a equipe A gente pode conhecer Um pouquinho da vivência delas E é essencial A nossa ajuda Daquilo que a gente pode fazer A gente não pode fazer tudo Mas o pouco que a gente pode fazer É sim essencial Para essas vidas Elas chegam aqui Elas podem receber Um pouquinho de amor E de carinho Através daquilo que a gente pode fazer Então hoje a gente pode Fazer algumas doações Aqui de produtos de higiene pessoal E é muito importante Esse carinho Que a igreja pode dar Isso você tem que ter No seu coração Que aquilo que você pode fazer parte É algo muito lindo É algo que a gente Realmente pode transformar Vidas Uau Que lindo que a gente pode fazer parte Dessa resposta Crendo mesmo que Mulheres vão ser impactadas A gente não precisa saber O nome das mulheres A gente não precisa saber Exatamente a situação A verdade é que Deus sabe E Ele nos chamou Para ser a resposta Então igreja Muito obrigado Pela tua contribuição Pela generosidade E lembrando que Tudo que a gente faz Seja no nosso voluntariado Seja naquilo Nos conectar Convidar alguém É para que o reino Venha ser estabelecido Aqui na terra E a gente vai agora Para o momento de dízimos e ofertas Eu gostaria de encorajar Realmente colocar a Deus Em primeiro lugar Na área das tuas finanças A palavra fala Que quando a gente testa A Deus nessa área A gente vai poder sim ver O céu se abrindo Deus fazendo algo Sobrenatural Na nossas vidas E através Das nossas vidas Então agora A gente vai ver um vídeo Explicando como a gente Pode contribuir Nesse período E depois o Rafa Vai orar Pelas nossas ofertas E nossos dízimos Contribuir online É prático e seguro Veja como é fácil Acesse Rio.Sou Barra Contribuir Você pode contribuir Através de transferência bancária Ou através do aplicativo RioSonguev Clicando no botão Contribuir Obrigado por investir Na vida de outros Pai nós te agradecemos Por essa oportunidade De poder contribuir Na sua casa Sabendo Deus Que quando nós trazemos Os nossos dízimos E as nossas ofertas Ao Senhor O Senhor pode operar Milagre Nas vidas das pessoas Então nós oramos Nesse momento Deus Que os nossos dízimos E as nossas ofertas Se tornem realmente isso Um milagre Na vida de cada um Tanto na vida Daquele que está Ofertando Quanto na vida Daquele que será Impactado Pela generosidade Do coração Do teu povo Nós te agradecemos Por esse momento Em nome de Jesus Amém 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 Gente que incrível A gente está à frente De um mês Na verdade começando Já um mês Fantástico Lembrando que amanhã A gente tem o nosso Dia de Independência Vamos estar orando Pela nossa nação Orando realmente Por os governantes Orando pelo aquilo Que Deus está fazendo Através da igreja De Cristo Aqui E lembrando gente Que nessa semana Algo que está para acontecer Na verdade não é nem lembrando É anunciando Que a gente tem a nossa Noite de DNA Na sexta-feira 11 de setembro É gente É o que a gente espera muito Noite de DNA É onde a gente constrói A nossa igreja Sabe Se você hoje Faz parte Da nossa casa Se hoje você tomou Essa decisão Que a Hilson É a sua igreja Faça tudo É um dia imperdível Para aqueles que chamam A Hilson de casa Porque é onde a gente Pode construir a nossa cultura Lembrando daquilo Que Deus tem feito Nas nossas vidas Também a gente celebra Aquilo que tem acontecido Mas também aponta Para aquilo que está por vir Onde a gente também Tem a oportunidade De escutar Do nosso pastor líder Cris Mendes Então coloque aí Na sua agenda Essa sexta-feira Às oito e meia A gente vai estar conectado Na nossa noite de DNA Isso mesmo As noites de DNA São incríveis São noites assim Que você não pode Ficar de fora São inspiradoras 11 de setembro Um grande dia para a gente Também nos dias 25 e 26 de setembro A gente tem o nosso Encounter Fest Para todos que são ali De 19 a 30 anos Se você gostaria De se inscrever Você pode ir lá Para EncounterFest.com Temos mais informações Nós teremos todas as sessões Traduzidas para o português As pessoas vão poder Participar ali É um evento Da nossa igreja continental Então muitas coisas Em espanhol Muitas coisas em inglês E a gente vai traduzir Para que todos possam ter A melhor experiência Muito bom Gente E algo que está A gente anunciou já Que vai acontecer hoje Que a gente está cheio De expectativa Porque aqueles que já tiveram Parte de uma noite De avivamento Sabem Que é onde a gente pode Entregar tudo a Deus Em adoração E também receber algo de Deus Uma palavra que vai sim Moldar a nossa semana Que vai moldar o nosso mês Então na última reunião A gente vai ter esse momento Vai ser um momento Prolongado de louvor E adoração Também vão morar Por coisas específicas Então faça Já coloque aí E se organize no seu dia Para você estar se conectando No nosso bloco da tarde A gente vai estar escutando O nosso pastor Cris Mendes Que vai estar trazendo Uma mensagem incrível Como sempre E depois a gente vai ter A nossa noite de avivamento Rafa, como é que está A tua expectativa aí? Expectativa enorme Você não pode ficar de fora A gente crê que durante Esse período Pessoas vão ser curadas A gente sabe que pessoas Vão ser cheias Do Espírito Santo Então não perca a oportunidade De se conectar com a gente Coloca o lembrete O alarme no seu celular Para que você possa conectar Com a gente Às 8h30 Se você tiver aí Com o dia disponível Se conecta com a gente Também nas reuniões Às 4h30 6h30 Porque o Cris tem uma mensagem Incrível para trazer para a gente E agora Nesse momento Que a gente vai se conectar Com uma mensagem Poderosa também Que vai abençoar As nossas vidas Nós temos a oportunidade Privilégio de ouvir Do nosso pastor Rafael Bittencourt Que está trazendo Uma mensagem especial Então se prepara aí Nesse momento Para anotar Aquilo que Deus vai ministrar Ao seu coração Nós temos certeza Que nós vamos ser impactados Pela Palavra de Deus Olá igreja Que maravilhoso Nós estarmos juntos E podemos já ter Esse tempo maravilhoso De adoração A gente pôde orar juntos E agora vamos mergulhar Na Palavra de Deus Eu estou com muita expectativa Para esse texto Que nós vamos compartilhar hoje Para esse momento Que nós vamos ter juntos Eu creio que Deus pode falar conosco De uma forma Muito profunda E nós vamos ler um texto Hoje a gente vai mergulhar Direto na Palavra de Deus Num texto que está lá No livro de João No capítulo 11 A gente vai ler Alguns versículos Nesse momento A partir do versículo 28 Depois a gente Vai voltar E vai observar Alguns pontos específicos Dessa história Incrível Onde Jesus Ressuscita O seu amigo Lázaro Vamos lá direto Para João Capítulo 11 A partir do versículo 28 Diz assim Depois de dizer isto Marta foi chamar Maria sua irmã E lhe disse em particular O mestre chegou Está chamando você Quando Maria ouviu isso Levantou-se de pressa E foi até ele Pois Jesus ainda Não tinha entrado na aldeia Mas permanecia Onde Marta O havia encontrado Os judeus que estavam Com Maria em casa E a consolavam Vendo-a levantarem-se De pressa e sair Seguiram-na Pensando que ela Ia ao túmulo Para chorar Quando Maria chegou Ao lugar onde Jesus estava Ao vê-lo Lançou-se aos seus pés Dizendo Se o Senhor estivesse aqui O meu irmão Não teria morrido Quando Jesus viu Que ela chorava E que os judeus Que a acompanhavam Também choravam Agitou-se no espírito E se comoveu E perguntou Onde vocês o puseram Eles responderam O Senhor Venha ver Versículo 35 Diz Jesus chorou E antes da gente Mergulhar na palavra de Deus Eu queria orar com você hoje O título dessa mensagem é Por que Jesus chorou? Vamos orar juntos Pai, eu te agradeço Eu te agradeço Pelo poder da tua palavra Eu te agradeço Porque por causa Do poder da tua palavra Nós podemos ser transformados Confrontados Pai, a tua palavra Diz que ela pode separar A alma do espírito Então faz isso conosco hoje Pai Pai, esquadrinha Os nossos pensamentos Pai Os nossos sentimentos Que nós possamos ser Completamente expostos A ti Para que tu possa nos tocar E nos transformar Essa é a nossa oração Pai Faz aquilo que tu precisa Fazer em nós Em nome de Jesus Amém E amém Eu amo essa história Essa é uma das histórias Favoritas minhas da Bíblia E é lindo ver que O que está acontecendo aqui É o encontro de Jesus Com uma família Que ele amava muito A gente vê no início Da história que Jesus ele amava muito Lázaro e as suas irmãs Marta e Maria A gente pode entender Que talvez eles eram Uma das pessoas Mais próximas Do ministério de Jesus Da vida de Jesus E a história começa Lá no início Do capítulo 11 Quando Jesus recebe Essa notícia Diz que eles mandam Dar essa notícia A Jesus Que o seu amigo Lázaro Estava doente Diz que Jesus Então já De início ele responde Essa doença Não é pra morte Mas pra que o filho De Deus Seja glorificado Por meio dela O que é algo Super positivo Algo super Uma notícia Já como essa Ao Jesus receber Essa notícia Ele dá uma resposta Como essa É o que criou Uma expectativa positiva Naquilo que Jesus Estava pra fazer Eu fico imaginando Os discípulos Com Jesus Talvez criando Mais uma expectativa De algo que iria acontecer Algo que eles iam testemunhar Só que é interessante Que os discípulos A princípio Eles tentam Eles ficam resistentes A Jesus voltar Pra região Onde Lázaro estava Porque Jesus Estava numa região E ele tinha acabado De tentar Aprejarem a ele Na região Onde Lázaro estava Então os discípulos Eles tentam convencer A Jesus De não ir lá Fazer aquilo Que ele disse Que ele ia fazer Eles tentam Jesus Será que Talvez não é melhor Você acabou de receber Uma ameaça de lá Será que é melhor A gente não ir lá Eles depois Jesus fala Não Lázaro está dormindo Mas ele vai acordar E aí os discípulos Falam Mas se ele já está dormindo Então pra que a gente vai lá Os discípulos tentando convencer A Jesus De não voltar Até o ponto de Eles não conseguirem convencer A Jesus E Tomé diz assim Sabe de uma coisa Vamos lá então Voltar todos Pra morrer junto com ele Eu fico Gente que Tomé abusado né Olha só o coração de Tomé Tentando Falando pra Jesus Ao ponto de ficar registrado Na Bíblia A atitude do coração de Tomé E eu amo que é disso Que a gente vai falar hoje Jesus vai lidar Jesus lida com certas atitudes Que eu tenho certeza Que eu e você Vamos se identificar E a história continua Diz que Jesus então decide Ir aonde Lázaro estava E a história diz que Jesus Chega na cena Onde tudo estava acontecendo Jesus chega naquela cena E ele vê Primeiro Marta Vem encontrar com Jesus E a gente lê isso A partir do versículo 17 Marta logo que ela encontra Jesus Ela fala Jesus Se você tivesse estado aqui O meu irmão não teria morrido Mas eu sei que Mesmo agora Tudo que o Senhor pedir a Deus Ele te concederá Jesus fala pra ela Marta o seu irmão vai ressurgir Marta tem uma resposta Teologicamente correta Vamos dizer assim Ela fala Eu sei Que ele há de ressurgir Na ressurreição No último dia Então Jesus declara Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que morra Viverá E todo que vive E crê em mim Não morrerá eternamente Jesus pergunta pra Marta Marta você crê nisso? Marta respondeu Sim senhor Eu creio que o senhor É o Cristo O filho de Deus Que devia ver o mundo Essa é uma cena Muito interessante Como eu falei Marta dá uma resposta Pra Jesus Teologicamente correta Jesus eu creio Que tu és O filho de Deus E nós vamos No final dos tempos Ressuscitar E só que essas vezes É interessante Como as nossas respostas Que são Teologicamente Corretas Elas são espiritualmente Ineficientes Porque Mesmo que Marta Cresse Que Jesus Poderia fazer Aquilo que ele disse Que ele ia fazer Como ela falou pra ele Ela não tinha fé suficiente Pra enfrentar aquele momento Ela não tinha fé suficiente Pra ver que aquilo Que ela estava vivendo Poderia ser diferente Isso é o que eu chamo De a fé intelectual Marta Ela cria na sua mente Mas Marta Não tinha uma resposta prática E foi Essa é a primeira razão Pela qual a gente vê Jesus Começando a se comover Nessa situação A gente vê que Jesus Quando a palavra diz Que Jesus chorou O grego Ele não significa Que Jesus Estava se identificando Com o luto Daquelas pessoas Jesus Estava sendo Comovido Profundamente No seu espírito Jesus Quando ele vê Aquela situação Quando ele vê A situação Daquelas pessoas Que ele mais amava Jesus Quando ele vê A resposta Daquelas pessoas Que ele mais amava Ele se comove Profundamente No seu espírito Ao ponto De ele chorar E esse choro De Jesus Não representa Somente como eu mencionei Uma identificação Com seu amigo Ou um sentimento De luto Pelo seu amigo Que tinha chorado O choro De Jesus Era uma situação De ele não conseguir Aguentar Ver Aquilo que ele estava vendo Ele não conseguia Aguentar Ele não conseguia Se segurar Ao ponto de ver Aqueles que ele mais amava A sua amiga Marta A sua amiga Maria Diante de uma situação Que ele já tinha dito Que seria Para a glória de Deus Diante de uma situação Que Jesus já tinha dito Que ele era A ressurreição E a vida Os seus amigos Não tinham Não conseguiam Enfrentar Aquela situação Com uma fé suficiente Que Jesus tinha Uma resposta Para aquele momento Jesus ele chorou Por causa Dessa fé intelectual Essa fé Que na nossa mente Ela concorda intelectualmente Mas ela não tem Uma ação Que transforma A nossa vida espiritual A fé intelectual Ela entende Aquilo que Jesus Pode fazer Mas ela não discerne O que Jesus Quer fazer A fé intelectual Ela faz a gente Olhar para as nossas Circunstâncias E ter uma resposta Teologicamente correta Mas não ter uma resposta Que impacta E muda as circunstâncias Ao nosso redor Aquelas circunstâncias Que eles estavam vivendo O luto pelo seu irmão Que tinha morrido Fez com que Marta Parasse de crer Nas palavras Que Jesus tinha acabado De dizer para ela Jesus olhou Nos olhos dela E falou Seu irmão vai ressuscitar Ao invés de ela entender Que o seu irmão Iria ressuscitar Naquele momento Ela tentou sair Do seu presente Eu sei Jesus Que ele vai ressuscitar Um dia E essa é a primeira razão Pela qual Jesus chorou Jesus chorou Porque aquelas pessoas Estavam colocando limites No que Jesus queria fazer Naquele momento O que Jesus quer fazer Nesse momento Na sua vida Que você tem respostas Teologicamente corretas Mas você não tem fé suficiente Para falar para esse momento Que você está vivendo E transformar Aquilo que você está vendo Aquelas pessoas Não conseguiam confiar mais Nas palavras de Jesus Porque Jesus tinha acabado De dizer O seu irmão Ele vai ressuscitar Aquelas pessoas Elas não podiam descansar Nas palavras Que Jesus tinha dito Que essa doença Não é pela morte Aquelas pessoas Eles não conseguiam Encontrar paz Nas palavras de Jesus Porque se eles Confiassem Naquilo que Jesus Estava dizendo Para aquele momento Que eles estavam vivendo Eles iriam encontrar paz Eles sabiam Que nem o que Deus Estava no controle Jesus chorou Porque aquelas pessoas Estavam tão mergulhadas Na dor Daquelas circunstâncias Que eles não conseguiam ver Aquilo que Jesus Queria fazer Naquele momento No meio daquela dor Sabe o que eu amo Sobre essa passagem É que Jesus Ele não tem um problema Em nos encontrar No meio da nossa dor Jesus Ele não tem um problema Em nos encontrar Talvez no meio Daquele momento Onde a gente Está questionando A nossa fé Onde a gente está Questionando aquilo Que ele pode Ou não fazer Jesus não tem problema Em nos encontrar No meio desse nosso mundo Às vezes De dúvidas Porque esse é exatamente O lugar que Jesus Nos encontra Jesus nos encontra No lugar da nossa dor Jesus nos encontra No lugar das nossas dúvidas Jesus nos encontra No lugar do nosso choro Jesus nos encontra No lugar da nossa Falta de fé E é aí que Jesus Quer nos encontrar E ele quer nos encontrar Para nos transformar Aquelas mulheres As duas irmãs de Lázaro Elas falam assim Para Jesus Jesus Se você estivesse Aqui É interessante que Todas as vezes Que nós pensamos No porquê Deus não fez algo Na nossa vida Do porquê Deus não fez algo No nosso passado Nós estamos perdendo A oportunidade De ver O que Deus Quer fazer No nosso hoje Aquelas mulheres Porque elas estavam Com o pensamento Delas dizendo Jesus Se você estivesse aqui As coisas teriam sido Diferentes Elas estavam perdendo A percepção Daquilo que Jesus Queria fazer Naquele momento A pergunta que nós Devemos fazer Nunca é Por que Deus Deixou Que isso acontecesse Mas a pergunta é O que Deus Quer fazer hoje Que é um milagre Maior Do que aquilo Que ele poderia Ter feito antes Porque Com certeza Ressuscitar alguém É muito mais difícil Do que curar Alguém Que somente está doente E Jesus estava ali Diante deles Pronto para fazer Um milagre maior Do que aquele Que ele poderia Ter feito antes E aquelas pessoas Elas não estavam Com fé Para que isso Pudesse acontecer Aquilo que Deus Quer fazer na sua vida Hoje É muito maior Do que aquilo Que você acha Que ele poderia Ter feito antes A gente continua Essa história Jesus Depois de encontrar A primeira irmã De Lázaro Marta Ele vai E ele encontra Maria E quando Maria Vem ao seu encontro Ela fala exatamente A mesma coisa Dizendo Jesus Se você estivesse aqui O meu irmão Não teria morrido E é interessante Que a cena Que a gente vê Que era uma cena Muito comum Naquela época A forma como eles Quando alguém morria A forma O processo De velório Era um processo Diferente do que nós Temos hoje Era um Naquele contexto Era normal Que se contratassem Pessoas profissionais Do choro Pessoas que pranteavam Era normal Que se contratassem Músicos Que tocassem Durante Aquele luto Então A gente vê Maria Rodeada de pessoas Que estavam ali Pranteando Que estavam ali Chorando alto Que estavam vivendo Aquele luto De uma forma Trão profunda Mas tão profunda Que Jesus Ele se encontra Diante daquilo E é exatamente isso Que os seólogos falam Diz que Jesus Ele ficou Nas suas entranhas Tão comovido Que ele chorou Por tanta falta De esperança Que ele estava Vendo ao redor dele Jesus chorou Porque as únicas Pessoas Que naquele lugar Poderiam trazer Esperança Para aquela circunstância Não estavam Trazendo esperança Para aquela circunstância Elas estavam Mergulhadas Na dor Daquele momento Em 1ª Capítulo 4 Versículo 13 Diz assim Irmãos Quero que vocês Saibam a verdade A respeito Dos que já morreram Para que não Fiquem tristes Como ficam Aqueles que não Têm esperança Jesus não era Contra o luto Jesus não era Contra a dor Pelo contrário Ele foi encontrar Marta e Maria No lugar da sua dor No lugar do seu sofrimento Mas Jesus Já tinha uma palavra Sobre aquela circunstância Jesus já tinha Decretado Como aquela circunstância Seria E Jesus Quando ele chega E vê Tanta falta de esperança Mesmo diante Da palavra dele Que ele já tinha dito Ele chora E ele chora por quê? Ele chora porque Se vocês não creem Naquilo que eu estou dizendo Em quem que vocês vão crer? Jesus fica Completamente Comovido E profundamente Comovido Em como a dor Desse mundo Pode tirar a esperança Dos únicos Que poderiam dar Esperança ao mundo É gente Quando a gente olha Para a palavra de Deus Hebreus 10 Reciclo 35 Diz assim Por isso Não abram mão Da confiança Que vocês têm Ela será Ricamente recompensada Vocês precisam Perseverar De modo que Quando tiverem Feito a vontade De Deus Recebam o que Ele prometeu Pois em breve Muito em breve Aquele que vem Virá E não demorará Mas o meu justo Viverá pela fé E se retroceder Eu não me agradarei dele Nós porém Não somos Os que retrocedem E são destruídos Mas os que creem E são salvos O grego A palavra Quando a gente Lê essa palavra Retroceder Ele quer dizer o seguinte Não é Mas Eu me agradarei dele Não daqueles que retrocedem Para a perdição Mas os que creem Para a preservação Da vida Jesus já tinha Uma palavra Para aquela circunstância Nós somos aqueles Que nunca vamos Deixar De acreditar Mesmo quando Jesus parece atrasado Mesmo quando a gente Acha que as coisas Poderiam ter sido Feitas diferentes A gente não Nós não somos aqueles Que vivemos o passado Nós somos aqueles Que vivemos o nosso presente Crendo naquilo que Deus Quer fazer No nosso presente Nós aqueles Somos aqueles Que não desanimamos Como diz Segunda Coríntios No capítulo 4 Versículo 16 a 18 Por isso Não desanimamos Embora Exteriormente E sejamos A desgastar-nos Interiormente Estamos sendo Renovados Dia após dia Pois os nossos Sofrimentos Leves e momentâneos Estão produzidos Para nós Uma glória Eterna Que pesa Mais do que Todos eles Assim Nós fixamos Os nossos olhos Não naquilo Que se vê Mas naquilo Que não se vê Pois o que se vê É transitório Mas o que não se vê É eterno Nós somos Aqueles que creem Nós somos Aqueles que vão Olhar para o nosso redor E continuar Com a nossa esperança Viva Crendo contra Toda esperança Como diz Lá sobre Abraão e Romanos 4 Nós somos Aqueles que Vamos continuar Sendo mesmo Pressionados De todos os lados Como apóstolo Paulo Segunda Coríntios No capítulo Paulo Capítulo 4 Versículo 8 Perdão Nós somos Aqueles que Somos pressionados Mas não desanimados Nós ficamos perplexos Nós ficamos perplexos Mas não desesperados Somos perseguidos Mas não abandonados Abatidos Mas não destruídos Nós trazemos sempre No nosso corpo O morrer de Jesus Para que a vida de Jesus Também seja Revelada no nosso corpo Jesus chorou Porque aqueles Que tinham Todas as razões Do mundo Para ter esperança No meio de uma Circunstância de luto No meio de uma Circunstância de dor No meio de uma Circunstância de morte Aqueles que tinham Razão para ter esperança Estavam perdendo A sua esperança Será que nós Vamos continuar Com nossos olhos Brilhando de esperança Por aquilo que Deus Quer fazer No nosso hoje Independente Da nossa circunstância Ao nosso redor Será que nós Somos aqueles Que mesmo Com notícias ruins Mesmo com pessoas Cantando luta Ao nosso redor Mesmo com pessoas Chorando ao nosso redor Talvez De notícias ruins Talvez Notícias que nos levam A viver o momento Que não é o momento Que Deus quer Que nós vivamos Será que nós vamos Continuar com esperança Jesus chorou Porque eles Tinham sepultado Aquele é quem Jesus queria ressuscitar Quando a gente vê Logo depois Jesus chorar Jesus ele pergunta Onde é que vocês Colocaram ele E eles falam Ele já está lá Dentro daquele sepulcro Há quatro dias Jesus Eu fico imaginando Por que vocês Colocaram ele no sepulcro Se vocês sabiam Que ele ia ressuscitar Porque eu falei Que ele ia ressuscitar É interessante Como a gente Sepulta aquilo que Jesus quer ressuscitar Na nossa vida É interessante Como a gente Sepulta aquilo Que Jesus disse Que ele vai manter vivo Aquilo que Jesus disse Que não é pra morte Às vezes nós deixamos Circunstâncias Sepultarem os nossos sonhos Às vezes nós deixamos As circunstâncias Sepultarem a nossa esperança Qual foram os seus sonhos Que você sepultou Nessa estação Por causa da pandemia Porque talvez não era No tempo que você Pensou que fosse Porque talvez você Acha que Jesus Se atrasou Qual é aquilo Na sua vida Que Jesus falou Que ele ia ressuscitar E você sepultou Eu amo que aqui As coisas começam A ficar mais interessantes Por que? A gente lê lá No versículo 38 Olha que interessante E a gente volta lá Para aquele início Quando Marta falou Jesus eu creio que Qualquer coisa que você Que você disser O pai vai te atender É interessante como A nossa fé intelectual Às vezes ela leva a gente A crer no que Jesus Pode fazer Mas não agir de acordo Com o que ele pede Para a gente Por que? Marta tinha dito Que ela queria Que Jesus pode ressuscitar Poderia ressuscitar a Lázaro Por que então Quando Jesus pediu Para tirarem a pedra Do sepulcro Ela ditou Não Jesus Eu acho que talvez Melhor a gente não mexer Com isso não Que eu acho que Não vai cheirar bem É muito interessante Porque a gente pode Crer que Jesus Pode ressuscitar Isso é uma coisa A outra coisa É tirar as pedras Dos sepulcros Da nossa vida Para fazer com que Ele ressuscite Aquilo que está morto Em nós Existem muitos cristãos Que tem fé Para dizer que Jesus pode fazer Um milagre Mas não tem fé Para tirar a pedra Da frente do sepulcro Quais são as pedras Que nós precisamos tirar Dos sepulcros Às nossas vidas Para que Jesus Possa fazer Aquilo que somente Ele pode fazer Quais são aquelas áreas Talvez Da sua vida Que você sabe Que se Jesus mexer Talvez a coisa Não vai cheirar bem Talvez você Jesus é melhor A gente não lidar Com esse assunto Aqueles pensamentos Que você nunca teve A coragem de contar Para alguém Talvez aqueles hábitos Que você tem na sua vida Que só você tem E quando Jesus chega Perto de você Você fala Jesus melhor não mexer Aqui não Porque talvez Isso não vai estar Cheirando muito bem Jesus não tem problema Em te encontrar No seu lugar de dor No seu lugar de sofrimento Jesus não tem problema Em tirarem as pedras Dos sepulcros Da nossa vida Porque ele é especialista Em ressuscitar Aquilo que está morto Sabe o que eu amo Sobre essa história Eu amo que Eles criam naquela época Os judeus Que depois do terceiro dia A alma Ela saia do corpo E não existia forma De voltar Mas existe algo Mais poderoso Nisso aqui Existe algo mais poderoso Nessa frase Quando ela diz Que Lázaro Já estava fedendo Isso significa Que o corpo De Lázaro Já estava Em decomposição A oração De Jesus Ressuscitar Lázaro Não foi somente Um ato Onde Lázaro Acordava de novo A oração De Jesus Ressuscitar Lázaro Foi de trazer Vida A partes Do corpo De Lázaro Que já estavam Em decomposição Jesus é especialista Em trazer vida Os teólogos Dizem Que Jesus chorou Por causa da forma Como aquelas pessoas Estavam se sentindo Menores Do que a morte Como se a morte Tivesse vencido eles Jesus chorou Porque ele sabia Que ele poderia Vencer a morte Aquele que estava Diante deles Tinha poder Sobre a morte Mas ele se rendiu Mais a morte Do que aquele Que estava Na frente deles O milagre não foi Lázaro voltar a respirar O milagre foi O corpo de Lázaro Que estava em decomposição Jesus reconstruiu O corpo de Lázaro O que é na sua vida Que Jesus Quer reconstruir? O que é na sua vida Que Jesus Quer trazer a vida Novamente Quais são as áreas Da sua vida Que você precisa Tirar as pedras Do sepulcro Porque se nós Quisermos ver O poder de Jesus Sobre a morte Nós precisamos Começar a tirar As pedras Dos nossos sepulcros Se a presença De Jesus Não for suficiente Para você crer Que ele vai realizar Um milagre Se a presença De Jesus Na frente Das irmãs de Lázaro Não era o suficiente O que mais seria? Nada mais seria Se a palavra de Jesus Que ele vai fazer Aquilo que ele disse Que ele vai fazer Na sua vida Não for suficiente Nada mais vai ser Se o poder de Jesus Sobre a morte Não for suficiente Para ressuscitar A nossa vida Nada mais vai ser E eu queria te dar Uma oportunidade Nesse momento Uma oportunidade De você Talvez olhar Para a sua vida E você Deixar que Jesus Possa agir No seu hoje Que você tire O seu coração Do seu passado E você pense No seu hoje Eu queria te dar Uma oportunidade Na sua vida De você Talvez Levantar A sua esperança Novamente E talvez Você crer Em meio A uma circunstância Completamente Contrária Ao seu redor E eu queria te dar Uma oportunidade Na sua vida Para você crer Que Jesus Pode ressuscitar Aquilo que está morto Não importa Qual é a circunstância Não importa Aquilo que você Está vendo Ao seu redor Jesus é especialista Em vencer A morte Eu queria orar Por você Eu não sei Qual é a área Da sua vida Que hoje você Quer render A ele Eu não sei Qual é a área Da sua vida Que hoje você Precisa se render Eu preciso me render A presença de Jesus A palavra de Jesus Eu preciso me render A vida que Jesus Quer gerar Na minha morte Eu queria orar Por você E por áreas Da sua vida Pai nós estamos aqui Pai nós estamos aqui Como as irmãs de Lázaro Pai Que muitas vezes Nós não conseguimos Ver aquilo que tu Queres fazer Que muitas vezes Nós deixamos que A falta de esperança Ao nosso redor Ela tome a nossa Perspectiva E o nosso coração E a gente perde A perspectiva Daquilo que tu Queres fazer Pai Pai nós estamos aqui Como aquelas pessoas Que as vezes Nós relutamos Em tirar as pedras Dos nossos sepulcros Pai Faz aquilo que tu Precisas fazer Na nossa vida Pai Hoje nós abrimos Os sepulcros Que estavam Com pedra Na nossa vida Para que tu Possas trazer Vida Restaurar Para que tu Possas vencer Aquilo que está Morto na nossa vida Para que nós Possamos Pai Ser como tu Declaraste Para Lázaro Para que a nossa vida Para que o nosso Lugar de dor Para que o nosso Lugar de ferida Seja um lugar Onde o filho do homem Será glorificado Seja um lugar Onde tu Serás exaltado Pai Essa é a nossa oração Nós estamos Completamente Ante de ti Em nome de Jesus Amém E amém E eu queria fazer Uma outra oração Nesse momento Eu não sei se Talvez você Nunca teve oportunidade De dizer sim Para um relacionamento Íntimo e pessoal Com Jesus Talvez A experiência que você tem Com Jesus É de você Assistir mensagens Ou talvez você Já ouviu falar Sobre Jesus Mas você nunca teve Uma experiência individual Pessoal Você não consegue dizer Que Jesus é seu amigo Você não consegue dizer Que Jesus é aquele Que fala com você Mas você amaria Que a sua vida Fosse assim Talvez você nunca Teve essa oportunidade De tomar uma decisão De colocar a sua fé Nele Porque é assim Que a nossa vida De fé nasce Quando nós Decidimos crer E se talvez Você nunca teve A oportunidade De tomar essa decisão Pela primeira vez Ou se talvez Você já tomou Essa decisão Em algum momento Da sua vida Mas você sabe Que você acabou Distraído por outras Coisas da vida Você acabou Se distanciando E hoje você gostaria De retomar Essa decisão Com Jesus De recomeçar novamente Esse momento É pra você também Então se você quer Tomar uma decisão De crer em Jesus Pela primeira vez Ou se você quer Se aproximar dele novamente De uma vez por todas Pra você nunca mais Se distanciar Eu quero orar por você A Bíblia fala Que nós cremos Com o nosso coração Mas que nós confessamos Com a nossa boca Então se você creu No seu coração Eu queria te convidar A repetir essas palavras Dessa oração Como se fosse Uma declaração Da sua fé Como se fosse A sua oração Então se você creu Hoje pela primeira vez Eu quero se reconectar Com Jesus Eu queria te convidar A repetir as palavras Dessa oração Comigo Senhor Jesus Hoje eu creio Em ti E no teu amor Por mim Hoje eu te peço Perdão Para os meus pecados Por um novo começo E por esperança Para o meu futuro Faça na minha vida A tua vontade Em nome de Jesus Amém Uau Muito obrigado Por ter se conectado Com a gente Se você fez essa oração Muito obrigado Por repetir as palavras Nessa oração Com a gente Eu espero que você Tenha sido abençoado A gente crê realmente Que o melhor Está por vir E a gente se vê online Deus te abençoe Que momento especial Se você tomou Essa decisão De seguir a Jesus Essa é a melhor decisão Que você poderia tomar Nós como igreja Nós te celebramos Parabéns por essa decisão E juntos Nós amaríamos Poder fazer essa jornada De crescimento Da fé juntos E nós temos Um programa Chamado Eu decidi Esse programa São três encontros Que nós temos As quartas-feiras À noite Numa chamada De vídeo Com os nossos pastores Que você pode Se conectar com a gente Então se você Tirar um momentinho Preencher esse link Que aqui Está aparecendo Na sua tela A gente pode Se conectar E temos certeza Que nós vamos Crescer juntos Nessa caminhada Muito bom E pastor Rafa Obrigado por essa mensagem Eu tenho certeza Que abençoou Todos nós E que bom Começar a semana Crendo mesmo Que nosso Deus É um Deus Que nos enche De esperança Que Ele pode usar Qualquer que seja A nossa circunstância Para fazer Algo poderoso E gente Lembrando Que no nosso Logo da tarde A gente vai estar Escutando o nosso Pastor líder Cris Mendes Então se organiza Para estar conectado Ou na reunião Das quatro e meia Ou das seis e meia E depois Às oito e meia É um momento imperdível Onde todos nós Como igreja A gente vai se reunir Na nossa noite De avivamento Crendo que Deus Vai fazer algo poderoso Então a gente se vê Na próxima Quem sabe Na próxima reunião E também Na nossa noite De avivamento Deus abençoe Até mais Tua dor nos curou O teu sangue salvou Por ti Jesus Por ti Jesus Por ti Jesus Tua dor nos curou O teu sangue salvou Por ti Jesus Por ti Jesus Todo mal cessará E a paz reinará Por ti Jesus Do céu elisirá O teu sangue salvou Por ti Jesus Por ti Jesus Por ti Jesus Todo mal cessará E a paz reinará Por ti Jesus Por ti Jesus Por ti Jesus O teu sangue salvou Por ti Jesus Por ti Jesus O teu sangue salvou Por ti Jesus Por ti Jesus O teu sangue salvou Por ti Jesus O teu sangue salvou Por ti Jesus Obrigado.